E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um game. Dessa vez, esse que foi lançado agora no último dia 1º de março de 2024, The Mobius Machine. É um jogo que saiu para Playstation 5, se trata de um game de aventura, parece que tem uma pegada ali meio que mundo aberto. E o jogo tem uma proposta bem diferenciada, me chamou a atenção, só esse termo aqui, o estúdio concedeu gratuitamente, vocês sabem o quanto eu gosto. E apresentar jogos que são menos conhecidos aqui no canal, e esse jogo sem dúvida me chamou muito, mas muita atenção mesmo. Então se você curte esse tipo de conteúdo, onde trago para conhecermos juntos aqui jogos diferentes, vai deixando o like e vamos nessa conferir The Mobius Machine. E nós temos aqui dois modos de jogo, padrão, progresso salva em pontos de controle, os checkpoints, né? Ou ao sair do jogo, ao morrer, você fica com os itens. Ou, retrô, o progresso salva apenas em pontos de controle, se morrer, morrer não, né? Morrer, perde todo o progresso desde a última vez que salvou. Vamos de padrão, né? Mas não estamos com essa moral toda ainda. Se você receber algum dano durante a cura, o processo cancelará e você desperdiçará parte da energia usada. O Zadart do jogo me chamou, assim, a atenção total. O jogo é bem diferenciado mesmo. Cara, as texturas do jogo estão muito bonitas, né? Olha a iluminação, que capricho, cara. A sombra, né? Tá, R2. Nossa, é pra mirar, cara. Já tomei dano, né? Parece que tem uma vida alienígena abundante no jogo. Eu já tomei um dano à toa ali, né? Ok, primeiro troféuzinho. Ok, primeiro troféuzinho. Tá, por enquanto bem de boa, né? Tirando aquele vacilo que eu dei logo lá no início. É meio que um tutorialzão de movimentação. Tá, tá, tá. Ah, tá, entendi. Se eu segurar ele vai manter. Da hora. Nossa, que vacilo isso aqui, hein? Esse eu não vi. Vou abrir. Vou abrir. Tá, logo no início. Esse eu já é uma variedadezinha de monstros, né? Bolinha para descer rápido Por enquanto bem de boa né setor 7 Eu estava tendo um pesadelo terrível, tinha uma roda esquisita, uma criatura e emergente Nós captamos um sinal de socorro tentando fazer contato Eu tenho as coordenadas, é aquele satélite bem perto de nós Apagando mal em geral né, de acordo com a liga galáctica é preciso responder todo e qualquer sinal Ou seja, fomos forçados a ir naquele satélite ali Mesmo a gente imaginando, ah não tem ninguém ali e tal, mas é aí que o BO começa O tutorialzinho foi legal, vamos ver como é que é o jogo em si, já deu ruim né Bom Eu acho que foi tudo né Aqui para trás só tem espinho Olha as pedras cara, a texturinha está bem da hora do jogo né Essa questão da profundidade, mesmo o jogo sendo na pegada side-scroller né Mas essa profundidade que o cenário traz é bem legal É isso aí O que é isso? Ah, essas paradinhas voltam, né? Ah, mais uma criatura Uh, justo Morre se cair na água? Não Mas também a gente ainda não nada, né? Não assim pro fundo e tal Eu acho que ainda não é pra cá Vamos seguir pro lado de lá Que teoricamente é o caminho Acho que é lá por cima, na real Eu acredito que é mundo aberto, né? Porque o jogo tem vários caminhos, né? Eu não sei quanto o jogo vai custar na PSN Eu recebi em tanto quanto antecipado Mas quando eu soltar esse vídeo, certamente o jogo já foi lançado Nossa, mano Muito mal jogado, né? De acordo com o jogo, né? tá recuperamos, o jogo ele meio que te favorece depois de um tempo né Ork Bank módulo dispersão diagrama adquirido, essa bancada usa, dá para fabricar armas e melhorias armas e diagramas eu não tenho sucata suficiente claro mas valeu o conhecimento e do lado de cá provisões é um treinamento né eu não vou ficar muito preso aqui não aqui salva vamos retornar para o jogo tipo uma sala segura né, onde você faz as evoluções do jogo setor 7, deve ser ali que a gente deve ter que entrar vamos entrar no setor 7 vamos entrar no setor 7 que ele estava tendo né que caia aquele bicho sinistro em cima dele vamos entrar no setor 7 tem que me lhe dar não 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 Cavaleiro Celeste, mano tem troféu esse jogo em os níveis superiores são é a sala restrita e agora aqui abre pelo lado de lá aqui está dizendo que é restrito não posso abrir ainda não é aqui né não é? não é? abriu algum caminho para cá alguma coisa não né fechado também não tem nada aqui atrás tem o save cara é jogo compreendendo bastante mas acho que já deu para a gente sentir pelo menos como é que está o jogo já estou até meio agarrado no game para variar deve ser aqui por dentro alguma passagem tem que dar uma procurada maneira no jogo mas curte tudo que vi muito tudo que vi até o momento eu quero saber a tua opinião o que você achou aí desse game que já com certeza quando eu soltar esse vídeo já está liberado aí para venda na PSN se curtiu o vídeo não esquece de deixar aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo canal ainda não é inscrito é uma ótima hora para isso aproveita e ativa o sininho que estou sempre trazendo novidades aqui para vocês eu vou ficando por aqui desejo a vocês tudo de melhor sempre forte abraço valeu fui galera